vamos lá meus amigos, minhas amigas, quero chegar a um milhão, conto com a sua inscrição, o seu like, o seu comentário e vamos para o vídeo muito bacana, vamos aí, até o final muito legal, vamos lá! Vê que o seu aparelho no que se abre aí, ó! G1 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 E aí Vamos lá, olha gente, vamos aplicar tudo aqui, olha só Vamos tudo mais, aí O negócio aqui é que vai ser rápido Não vamos ligar para a massa que vai cair, gente Vamos ligar Nós temos que reparar Não é para a massa que cai, é para a massa que fica Vamos lá 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 Vamos lá, um pouco de cló, hein? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto